Salve, nação rubro-negra! O nosso trabalho você já conhece há seis anos, né, Furlan? E a gente tá sempre lançando novidades, sempre tentando integrar mais a comunidade que curte atletes com o nosso trabalho, certo? Certíssimo, Furlan. Estamos aí há mais de seis anos e agora é a primeira vez que estamos lançando um clube trets, um clube de vantagens pra você, torcedor do Atlético que nos acompanha. É uma medida que você pode nos ajudar e pode ser ajudar também e ajudar um pouquinho aí todo mundo que tá envolvido nesse projeto. Nesse projeto tem muita gente, né, Fusca? Exatamente. E, ó, o primeiro plano é apenas R$4,99, Furlan. Com esse plano você já vai ter direito a alguma live exclusiva por mês, comentários com prioridade no nosso chat, selinho, emoji, tudo já pra começar no trinque. E o nome do plano, Fusca? É o Plano Caju. Plano Caju. Era pra ser o plano outro nome, mas daí a gente trocou o nome e vai ser o Plano Caju mesmo. Fusca, quais são os outros dois planos? Cara, tá melhorando. Esse é o primeiro plano, é o plano Ajuda Nóis. Ajuda Nóis aí, cara. Cincão, por favor. R$4,99. Não vem falar que é Cincão, é R$4,99. Com R$14,99, Furlan, temos o plano Alex Mineiro. Pô, aí, meu amigo, você já sabe. Aí pegou. Aí melhora, né? Você já tem participação no nosso clube de descontos, Furlan. Pô, fera, hein? Então, todas as empresas apoiadoras, parceiras aqui da Trex vão dar um descontinho pra você que tá nesse planejamento. Cara, e tem academia, pô, academia de Muay Thai, pô, barbearia, quer cortar teu cabelinho, fazer tua barba. Temos aí, lógico, comer muito bem na It Fit, qualidade também, distribuidor de bebidas à vontade, vai ter muita coisa legal. E mais apoiadores estão vindo conosco também. Então, faz sentido. É bom negócio pra vocês também. Fusca, pra finalizar, o plano Ciclpira, o Crack da Oito. O plano Ciclpira por R$24,99. Você vai ter direito a entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Vai poder falar comigo, com o Furlan e com todo o resto da equipe o dia inteiro. E também participações especiais em programas exclusivos que a gente vai fazer pros membros aí, tá certo? Então é todo o resto, mais o... Exatamente. Os planos sempre contêm os benefícios dos anteriores, tá certo, galera? Muito massa. Então a gente espera a tua adesão. Vem pro Clube Treks que... Ajuda nós. Vai ser sucesso. Ajuda nós que é sucesso. Vem que você passa de ano com a gente. Tamo junto.